Desafio! Quem vai ser o seu pai? Naruto! Você vai pausar e vai ser o seu pai, ó! Qual foi o pai de vocês? Agora a mãe! Quem vai ser a mãe? Quem vai ser a mãe de vocês? Vocês vão comentar aí, ó! Agora é o sensei! Quem vai ser o sensei? Rapaz, o meu deu jirai, hein! Que sorte! Quem vai ser o seu parceiro de equipe? O meu deu o Boruto! O seu segundo parceiro de equipe! Quem vai ser o segundo parceiro de equipe? Rival! Quem vai ser o rival? O meu foi assarada! Ela é forte, hein! Quem vai ser o seu melhor amigo? Quem vai ser agora o seu melhor amigo? Quem vai ser... Quem agora vai querer ir atrás de você, ó! Quem que vai atrás? Rapaz, o meu foi o Pen! Quem não gosta de você? Quem é que não gosta? Vixe! Quem que gosta de você secretamente? Quem que gosta? Qual vai ser a sua biju, rapaz? E qual vai ser o seu poder? Qual vai ser o seu poder? E o seu elemento? Rapaz, muita coisa pra fazer! Comentem aí o que foi que deu! Eu quero só ver, rapaz!